É isso que a gente usa para validar mercado aqui na Tecnospeed, modelo de validação do Steve Blank, que apresenta em passos claros e direções muito fáceis de seguir, como você deve validar um mercado a partir de um produto que você deseja lançar no mercado. Ele fala de etapas onde você vai descobrir o que o seu cliente pensa e como ele se comporta em relação àquilo que você quer vender para ele, antes de colocar de fato um produto ou sequer um conceito de ideia no mercado. Então, a primeira fase, a partir do momento que eu tenho uma ideia, a gente entra na fase de inovação, que é quando eu vou entender o mercado. A segunda fase é quando eu vou ganhar escala, é quando eu já tenho muito claro para quem eu estou vendendo e qual o problema desse público. Como é que funciona esse processo? Eu vou explicar ele de maneira conceitual, depois eu vou entrar em aspectos práticos de cada uma das fases. A primeira fase é a fase de descoberta do cliente, é quando eu vou entender o problema do cliente no contexto dele, como ele funciona, o que ele faz para resolver esse problema atualmente. A segunda fase é a fase de validação de mercado, que é quando eu já tenho um problema claro, eu já entendi muito bem aquilo e agora então eu vou oferecer algo para resolver o problema do meu cliente, para entender se aquele modelo de negócio que eu construí dentro do Canvas faz sentido para aquele cliente que eu estou querendo vender. Depois, quando eu tenho claramente o meu público, o meu cliente, para quem eu vendo, como eu vendo, qual canal, todo o modelo de negócio validado, eu vou para o que a gente chama de escala em vendas, que é o quê? Cara, eu tenho um bom produto, agora vamos colocar isso no mercado, vamos vender, 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 o foco é vender. E aí depois vem o que a gente chama de escala da empresa, que é quando eu tenho muita venda e aí eu preciso estruturar o meu negócio para dar suporte ao crescimento. Então são quatro fases muito distintas, onde eu separo em inovação e escala. A gente aqui no módulo vai falar especificamente dessa fase aqui, que é o processo de validação de mercado. Então como que funciona? Imagina o seguinte, se o cliente falou assim para você, cara, eu precisava de um produto que fizesse leitura de código de barra. Você consegue, se você tem isso, você fala, não, não tem. Você anota isso numa folha. Seu vendedor chega para você e fala assim, olha, eu fui em dois clientes hoje e eles me pediram um produto para ler código de barra. Você fala assim, não tem, não tem, e aí aquilo fica. Aí você fala assim, meu, eu acho que essa ideia vai vender, então eu vou validar ela no mercado. O que você faz? Você vai lá conversar com o seu cliente para falar para ele assim, cara, você precisa validar código de barra por quê? Como que funciona isso hoje? Como que você valida código de barra, você lê código de barra hoje? O que você faz para resolver esse problema hoje? É isso que você vai tentar descobrir. Lembra na história do Software House Sucesso? Eu fui descobrir o que meus clientes tinham de dificuldade em relação a processos e gestão antes de oferecer qualquer coisa para ele. Aqui eu não vou falar de forma alguma com o meu cliente sobre o produto. Nas pesquisas que nós fazemos com o cliente, eu nunca vendo alguma coisa para eles. Então, aqui eu vou tentar descobrir isso. Por quê? Na minha cabeça, eu posso pensar que o meu cliente quer ler código de barra com o celular, porque o celular hoje está na mão de todo mundo, todo mundo tem internet, e eu consigo fazer uma leitura de código de barra muito mais rápida por celular. Mas aí você chega no seu cliente, num posto de combustível no meio da estrada que não pega nem 3G, e aí o cara nem usa o celular porque não pega sinal. Como é que você faz com esse produto? Não vende. Então, eu vou entender o cliente primeiro. Depois, eu vou para a validação de mercado. Eu penso o seguinte, pô, esse meu vetor de código de barra, ele não pode precisar de internet, ele tem que ser independente, ele tem que funcionar ligado na tomada e conectado via porta serial, porque o meu cliente nem usa USB ainda. Ok. Então, a gente vai oferecer um qual o vetor de código de barra para o porta serial para esse pessoal. Aqui, pessoal, é muito importante uma coisa também. Não só entender o produto, mas entender o mercado. Às vezes, eu estou vendendo para a pessoa errada. Às vezes, o meu produto, eu acho que ele é para posto de combustível, mas, na verdade, ele é para padarias. Eu posso estar vendendo para o público errado. E aí, eu vou colher esse feedback do mercado. Então, eu preciso também testar esse produto em vários públicos diferentes, não só naquele que eu gostaria. E aí, a gente volta lá no modelo de negócio, no Canvas. Eu vou alterando o Canvas conforme eu vou tendo essa visão aqui. E aí, aqui chegou uma hora, pessoal, que eu tenho que validar duas coisas muito importantes, canais de venda e preço. Como é que eu valido o preço? É perguntando para o cliente se, ah, você está disposto a comprar alguma coisa? Não. Eu estar disposto e pagar são duas coisas completamente diferentes. Então, aqui eu já começo a fazer as primeiras vendas. Esse cara que eu falei aqui no começo, eu vou tentar vender para ele. Eu vou tentar descobrir novos clientes. Eu vou tentar vender para ele. Lá na frente, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes. Aí, eu consigo vender. Significa que o meu produto está validado no mercado? Não. Eu tenho que validar um monte de coisas ainda. Suporte. Será que eu estou dando suporte da forma correta? Eu vou aprender muito sobre esse produto ainda. E aí, é onde eu passo em seguida para a escala em vendas. Pô, agora eu ajustei meu suporte, ajustei meu Customer Success, ajustei meu produto, ajustei tudo. Agora eu posso vender muito, porque eu vou conseguir começar a absorver isso daí. É onde eu começo a ganhar escala em vendas. Então, eu crio novos canais de venda, eu começo a investir mais em vendas, eu vou trabalhando para tracionar o meu produto. E, por último, a escala da empresa, que é onde eu passo a investir em gestão, para construir realmente uma corporação, uma empresa grande, a partir daquela ideia de produto. Então, esse é o modelo do Steve Blank. Se você for uma pessoa mais teórica, que gosta de ler, recomendo que leia o livro do Steve Blank. Ele é sensacional. Tchau.